GTX 1060, RX 580. Essa foi uma dúvida que muitas pessoas tiveram lá em 2017, 2018, 2019. Surgiram outras várias placas que substituiram essas, por exemplo, ali, as Vega, depois as RX 560 XT, 5700. No lado do NVIDIA, 2060, 3060. Mas essas duas placas continuam extremamente relevantes no mercado. E eu digo pra vocês o motivo. A GTX 1060, lançada lá em 2016, eu trouxe vários reviews de placas, assim, na época. É simplesmente a placa mais popular da Steam. É a número 1. Ali, se não me engano, 6 e poucos por cento. Logo atrás dela vem a 1650, superior ali a 1050 Ti. E a RX 580 é a placa de vídeo mais popular da AMD lá na Steam. Ela é mais popular mesmo que as mais recentes, como uma 6600 ou uma 6700 da geração passada. Ou seja, nós temos duas placas que quem tem NVIDIA ou quem tem AMD, a maioria, pelo menos de acordo com o database da Steam, que é uma das maiores plataformas de games pra PC do mundo, nos diz ali, tá certo? O que eu vou fazer hoje é trazer testes em games mais recentes pra ver qual envelheceu melhor, como está a performance dessas duas placas lendárias que ainda está no PC de muitos de vocês. Inclusive, comenta aqui embaixo, Lucas, eu ainda uso uma 1060, eu ainda uso uma 580, né? Fica à vontade pra comentar aqui. E vou trazer uma comparação com uma placa mais recente, mais forte, pra que vocês consigam contextualizar como está o nível de performance delas em relação a uma placa como uma GTX 1660 Super, que ainda é comercializada, ainda está no line-up atual da NVIDIA, que inclusive tem reduzido de preço ultimamente. Eu comentei sobre isso recentemente em um vídeo, está aparecendo aqui quem quiser entender o que está acontecendo por conta dos preços de placas de vídeo estarem reduzindo, ok? Sem mais enrolação, vamos começar com os testes, mas antes vamos mostrar pra vocês quais são as placas de vídeo, tá? A 580 é um modelo bem top, é um modelo PowerColor Head Dev, deixa eu ver se está aparecendo bem aqui, tá? Esse modelo, ele tem a GPU binada, ele pega mais de 1400 MHz no Core Clock, e nessa época você só alcançava isso com o overclock, nem todos os chips aguentavam isso, e no caso a GTX 1060 é uma ROG Strix, que não estou com ela aqui, porque eu já precisei devolver essa placa, mas eu fiz os testes antes dela, ou seja, eu peguei duas placas bem tops, pra evitar assim, ah, uma 580 mais binada e uma 1060 de entrada, não, eu peguei ROG Strix e Head Dev, ou seja, modelos muito bons dentro dos seus respectivos fabricantes, tá certo? Vamos começar com os testes em games lado a lado, vou explicando pra vocês mais ao longo do vídeo. Começando por Battlefield 2042, é um game que tem passado por melhorias, tem surgido aí novas sessões, né? Mas o fato é que com a GTX 1060, a gente fez um frame rate em 66 na média, em Full HD, com os gráficos no médio, e a mínima de 56. Com a 580 a gente fez 60 quadros, fizemos menos, né? Que é estranho, geralmente a 580 ganha dela, né? Mas fizemos menos aqui, com a mínima, que aqui eu chamo de 1% low, de 53. Já com a GTX 1060 Super, fizemos 88 quadros de média, 74 de mínima, então a gente percebe que existe sim, uma grande vantagem para as gerações mais recentes, que é uma coisa muito óbvia, eu coloquei essa placa aqui para que ela sirva de parâmetro para que a gente possa fazer essa comparação. Então, nesse primeiro cenário, nós tivemos uma vitória da 1060, e no caso ali da 1060 Super, claro, a placa mais rápida ficou na frente das duas, tá? Esse é um game lançado em 2021, ou seja, bastante recente, bem à frente do tempo do lançamento dessas duas placas, que foi 2016 e 2017. Cyberpunk 2077, mais um game aí que veio muito problemático no começo, depois foram melhorando, no preset médio e texturas médio. Observe que a GTX 1060 fez 44 quadros na média, 35 de mínima, ou seja, aqui começou a ficar meio complicado, ela já mostrou o seu cansaço, mesmo em uma resolução comum, Full HD, mesmo com os gráficos no médio, já um game mais pesado, para uma placa de 2016. A 580 já teve uma margem um pouco melhor, ela fez 53 de média, porém ainda não alcançando o frame rate em 60, que só foi alcançado nesse caso aqui, pela 1060 Super, que fez 66 e 54 de 1% low, que é o mínimo aqui. Ou seja, a gente começa a ver jogos mais pesados, e mais recentes, aonde as duas placas começam a ter algumas dificuldades, para encarar o Full HD, assim como já é realidade hoje para uma 570, que é uma placa que tem tido dificuldades no Full HD, você precisa rodar no mínimo às vezes, com essas duas placas também tem acontecido coisas parecidas, tá certo? Naturalmente, são placas já bem antigas, já substituídas, isso iria acontecer, porque surgem games pesados todos os tempos, às vezes bugados também. God of War, lançado em 2022, pessoal, GTX 1060 no preset original, que é o preset do PS4, inclusive rodando aqui, com o frame rate, muito próximo do que faz o PS4 Pro, 51 quadros na média, 46 na mínima, já 580 mostrou que tem um pouco mais de força, conseguiu cravar média de FPS em 60 quadros, mínima, 53 quadros, não tivemos uma margem um pouco maior, é uma diferença de 9 quadros que faz com que você tenha ali uma fluidez e estabilidade um pouco melhor. Vale ressaltar para vocês que vários desses jogos têm suporte a recursos como o Fidelity Effect Super Resolution, no caso do God of War, você tem o FSR 2.0, então dá para você até aumentar essa performance, usando alguns dos níveis de qualidade que convenhamos, é um recurso muito legal, funciona muito bem, então, de repente, nessa parte está mais leve, você quer deixar a placa com um nível um pouco melhor, com mais margem, ativa o FSR, coloca ali no qualidade, enfim, balanceado, você vai conseguir um frame rate melhor, e você traz uma longevidade maior para a placa, então, esses recursos de upscaling, como o DLSS, que infelizmente só é limitado às RTX, ou o FSR, que é mais abrangente, inclusive, nas próprias placas NVIDIA, o FSR é suportado, você consegue dar uma longevidade para a sua placa, sem precisar, de repente, trocar para jogar algum game específico, desde que o game tenha recursos, assim, você pode simplesmente impulsionar um pouco mais a sua performance ao seu critério, se assim você achar interessante, ok? Enfim, e nesse caso aqui, a 360 Super fez um frame rate em 73, ou seja, ela tem mais margem, vai bem tranquilamente, e você pode até mesmo colocar em gráficos um pouco mais pesados, se assim você quiser. Partindo para Flight Simulator, um jogo de 2020, porém muito pesado, de mundo aberto, afinal, um simulador completo de voo, no preset médio, andando lá em Nova York, voando em Nova York, na verdade, que é uma cidade muito grande, pesada do game, nós conseguimos fazer ali na casa dos 44, com a GTX 1060, então, teve algumas dificuldades, nós conseguimos fazer 43 com a 580, nesse caso, ela perdeu um pouquinho, e com a 160 Super fizemos o frame rate em 62, ou seja, conseguimos cravar nos 60, mas aqui uma ressalva, como é um simulador de voo, quem joga isso mais profissionalmente, digamos assim, no cockpit e tal, geralmente faz movimentação mais suave, porque você está dirigindo um avião, não é um carro, que você tem que virar de uma vez, você vira devagarinho, então, mesmo que estivesse com o frame rate em 30, dá para jogar perfeitamente, inclusive a galera prefere até travar o frame rate logo, para você evitar o que? 44, 30, não, os caras querem o que? estabilidade, então, V-Sync, muitas das vezes é utilizado em jogos assim, tá bom? Resident Evil Village, um jogo recente de 2021, é um game que já é um pouco mais leve, então, eu coloquei os gráficos até bem pesados, várias coisas no máximo ali, usando 1GB ali, 1GB de textura, tem vários níveis de textura, conseguimos na 1.641 quadros, ok, 54 de mínima, na 580, 88 e mínima de 67, ou seja, já tivemos mais margem, mais estabilidade, para ficar acima de 60 mesmo nas mínimas, e no caso aqui, a nossa 160 Super fez 119, aí já chuta o pau da barraca, é um placa que você pode colocar, mesmo no 1.440p, e ter boas condições de continuar rodando com ela, Red Dead Redemption 2, lançado em 2020, se não me engano, em 2020, é um jogo bastante recente também, fizemos 48 quadros na 1.060, com os gráficos daquele canal Hardware Unboxer, ele coloca várias coisas no ultra, várias coisas no alto, e algumas coisas no médio, eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo, de como é esse preset aí para vocês, tá, então, 48 na 1.060, 61 na 580, ou seja, ela dá um up legal, para você conseguir ficar em 60, ela tem feito em vários games aqui, e no caso ali, a nossa 1.060 Super, fez simplesmente 73 quadros, então ela deu uma margem ainda maior, para você ficar acima de 60, dando algum espaço, para você subir a resolução, ou apertar um pouco mais os gráficos, tá certo, a Assassin's Creed Valhalla, também recente, lançada em 2021, 1.060, fez um frame rate em 62, 580, dois quadros a mais, então elas ficaram muito próximas ali, e no caso, a 1.060 Super fez 83 quadros, mais uma vez, mostrando que sim, uma placa naturalmente mais rápida, lançada depois, um patamar acima, que tem uma margem um pouco maior, para você, ou subir os gráficos, afinal, estávamos nos gráficos, apenas no médio aqui, para você rodar no alto ali, ou subir a resolução, se assim você tiver um monitor melhor, e por fim pessoal, Far Cry 6, lançado também em 2021, bastante recente, embora o jogo não tenha mudado muito, em relação aos anteriores, né, a gente fez ali, 68, na GTX 1060, uma média legal, 59 de mínima, na 580 a gente fez 78, 10 quadros a mais, e na 160 Super a gente fez 97, já está lá em cima, dá para você colocar mesmo em resoluções melhores, e continuar tendo um frame rate legal, enfim pessoal, chegando então ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado, das duas placas, a gente viu que a 580 continua sendo uma placa melhor, quando a GTX 1060 foi lançada, já tinha no mercado a 480, e ela vencia a 480, depois a AMD lançou a 580, no ano seguinte, ela fez meio que um refresh da sua placa, e ela conseguiu entregar um desempenho mais pareado, conforme foi passando os anos, novos drivers foram melhorando a performance, essa placa conseguiu dar uma distanciada um pouco, em relação a GTX 1060, então a gente vê que em games mais recentes, a gente continua tendo uma vitória da 580, em alguns games a GTX 1060 ficou um pouco acima, mas geralmente uma margem muito pequena, enquanto que na maioria dos games, a 580 abre um espaço maior, para trazer uma performance mais próxima, com o frame rate 60 em Full HD, então as duas placas são placas muito boas, a 580 tem uma margem um pouco maior, conforme a gente viu nos games, e proporciona para você, ainda uma jogabilidade decente, no Full HD, com os gráficos variando do médio, em alguns games você pode colocar até no alto, dependendo do que você tem no mercado, o que é ótimo para placas que tem aí, já os seus 5, 6 anos de vida, e no caso aqui a gente fez uma comparação, com uma placa mais recente, que obviamente é melhor, e continua sendo vendida, é que vocês aproveitam para ver, como é a performance dela, em relação a essas duas clássicas, aqui do mercado, pessoal, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau, lembrando para vocês, nós temos o nosso grupo de promoções do Telegram, e também temos os links afiliados, as lojas aqui no canal, caso você queira ajudar a manter esse trabalho, e vá comprar algo na Terabyte, na Amazon, ou no AliExpress, qualquer coisa que tem lá, você estará muito me ajudando, se clicar nesses 3 links, que estão aparecendo aqui, para finalizar a sua compra, valeu, falou, tchau, 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 tchau,